Então vamos lá, todo mundo já tá na página aí? Sim! Beleza, página 328, a gente tava falando sobre, o capítulo, né, a gente tava falando sobre organização biológica, né, a gente falou sobre os níveis de organização, desde o menorzinho até o maior, o vice-versa. Oi! Tá cortando, André. O meu tá cortando? Não entendi. Manda escrito, André, não consigo entender o que você falou. O meu tá cortando, eu acho. Não entendi. Então, a gente vai fazer a correção agora dos exercícios, e aí quaisquer dúvidas que vocês têm. Professor, não tem como mandar escrito, você já ativou o chat. Deixa eu ver. Pronto, já tá ativado novamente. Professor. André, tá cortando seu aula. Manda no chat. Eu acho que é porque minha internet tá ruim. Tá, mas o que você ia falar? Fala. Ah, gente, vamos lá. Fiz o capítulo 23, não de G9. Nossa, mas tá vendo como vocês não prestam atenção, gente? Como é que a pessoa fez o capítulo 23? André, G9. Gente, é outro livro, é esterolizado. Gente, é... Tá. Gente, prestem atenção. Toda vez que eu mando atividade, eu não coloco só a página. Eu coloco qual que é o capítulo, né, geralmente eu coloco o grupo também. E é o que eu falei. Como que eu sei... Como é que a gente vai fazer uma atividade... Como é que você faz uma atividade de um capítulo que a gente nem viu ainda? Você tem que prestar um pouco mais de atenção. Tá escrito lá o número do capítulo. Então é só vocês procurarem o livro que tem o capítulo certo. E ver se a matéria bate com o que a gente tava falando. Como que você fez, André? A gente nem falou sobre. Agora eu fico em uso. Não, aí deixa ele lá. Bom, vamos fazer a correção e é isso. Agora você vai no capítulo certo e faça a correção, então, dos exercícios corretos. Então, o primeiro exercício, tá perguntando, pedindo, aliás, pra citar algumas características que diferenciam os seres vivos dos seres não vivos. O que que a gente poderia colocar aí? Fala, Júlia. Os seres não vivos não contêm células, tecidos, órgãos, sistema ou organismo. E os seres não contêm. O que mais? Fala o que que você colocou, Felipe. Eu coloquei isso e eu coloquei mais uma coisa que eu dei uma pesquisada, tá? Tá. Que os seres vivos crescem e morrem. Já os seres não vivos não. Tipo, eles ficam ali e não tem nada. Eles vão ficar ali. Se nenhum serviço não modifica, eles vão ficar ali assim. Alguém colocou algo diferente? O quê? Eu coloquei tem DNA. Tem pouca coisa. Se reproduzem, praticam atividades... Não, calma, eu tô falando de seres vivos, tá? Tá. Praticam atividades por conta própria. E, normalmente, os seres vivos dependem dos seres não vivos, não é? Beleza. As coisas que eu diferencivo. Sim, sim. A gente depende. A gente depende do solo, a gente depende do ar, a gente depende de água, a gente depende de energia do sol. A gente depende, de fato, de seres não vivos. Então, ó. O que que a gente pode... O que que vocês podem ter colocado é isso, assim. A gente pode ter colocado que os seres vivos, eles possuem células. E aí, você pode colocar todo o restante. Aqui, quando você fala que possui célula, já dá a entender que quem possui célula... Aliás, não necessariamente, né? Então, você pode colocar que eles possuem células, que alguns possuem tecidos e órgãos que não são todos, né? Tipo, uma bactéria, por exemplo, não possui órgãos. Então, quando a gente fala que todos os seres vivos possuem célula, tá correto. Agora, falar que todos os seres vivos possuem todas as coisas, aí não. Tudo bem? Aí, só precisa ter essa diferença na cabeça de você. Então, todos os seres vivos vão possuir células, e essas células é o que vai ajudar eles a fazer todas as atividades. Então, tudo que vocês falaram, né? Se alimentar, se reproduzir, crescer, se desenvolver, enfim, fazer qualquer atividade vital. Respirar, comer, tudo isso que faz é só ser vivo. Os seres não vivos não vão fazer absolutamente nada. Eles vão ficar dependendo apenas de fatores, enfim, geológicos, né? Tempo, clima e tal, mas não vai fazer nada. Então, a grande diferença é, os seres vivos possuem células. Todos os seres vivos possuem células. E essas células vão fazer, vão ajudar, vai possibilitar com que eles consigam fazer as atividades, as funções vitais, que é isso que vocês falaram aí. Aí vocês podem colocar qualquer atividade de reprodução, enfim, alimentação, fala. Não, pode terminar de falar. Já terminei. Ah, já? Beleza. É, no final da aula, posso comentar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto? No final da aula? Ah, tá, beleza. No final da aula, posso. No final da aula, posso. Bom, beleza, essa é a primeira. Não é difícil, né? Aí a segunda, tá perguntando, tá pedindo os níveis de organização da macro para a microscópica. Da macro é da maior, certo? Certo. Então, como que vai ficar? Posso falar? Posso falar? Eu posso falar? Gente, dá para só falar junto, que é a mesma resposta. Fala, Augusto. Fala, Augusto. Fala, vai. Fala, Augusto. A Marília já falou. Fala. Primeiro eu coloquei, é da macro para micro, né? Isso, vai. Certo. Primeiro eu coloquei biosfera. Vai falando na ordem, rapaz, vai. Biosfera. Depois, ecossistema, comunidade, população, organismo, sistema, órgãos, tecidos, células, organelas, moléculas e átomos. Perfeito. É isso, gente. É só vocês voltarem lá. É que essa não tinha como ter uma resposta diferente. Essa todo mundo tem que colocar a mesma coisa. E tem que tomar cuidado para não pular nenhum nível. Então, ficou biosfera, ecossistema, comunidade, população, organismos, sistemas, órgãos, tecidos, células, organelas, moléculas e átomos. Ou se tiver no singular, também não tem problema. Quem colocou, tipo, tecido, sistema, não tem problema. A três era para associar os desenhos, né? As imagens com as palavrinhas escritas. Tá fácil demais, Prô. Essa tá fácil, né? Essa primeira imagem aí é o quê? Parece um ovo. Parece um ovo frito, né, professora? Parece um ovo mutante. Um ovo radioativo, sei lá. Mas tá com uma cara boa. Verdade? É um ovo, mas é uma grande. Muito bem. E o que vocês colocaram que é essa aí? Célula. Célula. Célula, muito bem. E o do lado? Órgão. 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 Você vai falar um ovo? Órgão. E alguém sabe me dizer qual órgão que é esse? Não, é o... Calma aí. O estômago? O estômago. O estômago. Isso, é o estômago. A professora não é justa, eu falei primeiro. Mas eu não falei nada. É você que falou, eu ouvi muito pra falar. Órgão. Órgão, cara. Você não falei nada. O segundo. O segundo, não. O terceiro, do lado. É o tecido. É o tecido. Calma aí, não. Calma aí, não é o tecido, não. É o organismo. É o organismo. E aí, gente, esse... É o organismo. Esse momentinho aí que tá aí. O serpente cheio de osso, não tá? O serpente cheio de osso. É o organismo. Tá certinho. Esse organismo, ele tá bem completinho. Tá vendo que dá pra ver até as veias dele, as artérias, os órgãos, o esqueleto. Ele tá completo, tá com todos os estilos. Então, é um organismo. E a de baixo? Essa toda vermelhinha aí. É um tecido. Agora é... No caso, esse tecido... Existem diferentes tipos de tecidos, óbvio. Esse tecido da imagem é o tecido sanguíneo. Tá? Tipo, isso seria o nosso sangue. E o do lado, o último? É o sistema. Sistema. Que, no caso, esse sistema a gente pode chamar de... Augusto, tá com... Augusto, tá com... Que sistema é esse? É o sistema... Com a mesma... Eu sei que eu trago... Nossa! Professora! Tá me esperando? Tô. Tô, gente. Nossa, mas tá muito travado. O que que tá acontecendo? Sou eu que tô travando ou são outras pessoas? Professora, é o Augusto mesmo. É o Augusto, né? Gente, é um sistema digestório esse aí, tá bom? Não, não, professora. Eu tava tentando lembrar. Sistema digestório ou sistema digestivo, tanto faz. Beleza. Lá na 329 agora. A 4. A cenária alternativa que apresenta respectivamente as unidades básicas da matéria e da vida. C. E aí? C. 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 Todo mundo colocou a letra C? C. Eu sei. C. 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 Alguém colocou... Peraí, calma aí, calma. A gente colocou C. Eu ouvi alguém falando que colocou A. Acho que foi o André. Eu. Eu. Isso. Alguém colocou alguma outra? Eu coloquei a B. A B. Vamos lá, então. Pra ficar mais fácil, aqui todo mundo errou. É a D. É. Tá vendo? Como é que vocês sabem agora e vocês erram antes? Calma pra mim. Professora. Professora, mas como é? Professora, é a mesma coisa, mas só que com ordem diferente. Não, não. Então, prestem atenção. A questão, ó, a questão é, a pergunta, deixa eu falar, a pergunta tá assim, assinar a alternativa que apresenta respectivamente, vocês entendem o que significa respectivamente? É que tem que ser na mesma ordem, não, é na mesma ordem, isso que é respectivamente. Então, por exemplo, se o exercício tá pedindo a alternativa que apresenta as unidades básicas da matéria e da vida, na sua resposta, a unidade básica da matéria tem que vir primeiro e depois a da vida, isso que é respectivamente, entendeu? É na mesma ordem. Então, a unidade básica da matéria é o átomo. Lembra que eu comentei que tudo é formado por átomo, inclusive os seres não vivos? Sim. Beleza, então a unidade básica da matéria é o átomo. Agora, a unidade básica da vida, qual que é o menor componente do ser vivo? Quatro vivas e não vivas, né? Isso, quatro ou cinco. Fala. Mas não tem os vírus? Você não disse que os vírus não têm células? Sim. Mas então, o que que é célula? Agora eu tô curiosa, agora quero saber se você disse que eu acho que não tem... Não, porque como é isso. É porque, ó, gente, presta atenção. Toda vez que a gente estiver falando de ser vivo ou ser não vivo, a gente vai ter sempre que fazer um adentro aí aos vírus. Os vírus, a gente já não falou que eles não... Eu já comentei que eles não se encaixam meio que em lugar nenhum, né? Eu comentei que existem pessoas que consideram os vírus como seres vivos e existem pessoas que não consideram, né? Você disse que considera eles ser vivos. Eu considero ser vivo. Sim. Mas, ainda assim, ele é uma exceção, não é? Eu não sei. Ele é uma exceção, é. Eu estou falando muito. Por mais que eu... Não, ó, não é tão confuso assim, Augusto. Por mais que eu considero o vírus como um ser vivo, eu não posso esquecer que ele não tem célula. E a célula, de fato, é uma característica de todos os seres vivos. Mas é por isso que os vírus não estão em grupo nenhum. Entendeu? É isso que eu tô falando. Ele não tem uma classificação. Os vírus é um grupo à parte. O vírus é o grupo do vírus. Ele é desse jeito, entendeu? Então, a gente... Pra ficar mais fácil, a gente não classifica eles nem como ser vivo, nem como ser não vivo, já que existe esse impasse de que se eles são ou não. Então, a gente simplesmente não classifica. A gente deixa eles num cantinho, assim. Toda vez que a gente falar de ser vivo ou não vivo, a gente pega os vírus e deixa eles separadinhos. Aí, quando a gente for falar de vírus, aí a gente puxa o vírus pra falar deles. Entendeu? Porque senão, realmente, vai confundir. Então, toda vez que eu falar de ser vivo pra vocês, não pensa nos vírus. Tudo bem? Fala, André. Vocês estão na 4 ainda? É que a internet não fica saindo, então eu não saio nem pouco. É, eu vi que você deu uma caidinha. Eu vi. Professora, parece que o olho tá fechado. Não. Eu tô na 4, gente. Então, ó, ficou a letra D, então, porque a unidade básica da matéria é o átomo e a unidade básica da vida é a célula. Não estamos pensando em vírus. Beleza? Professora, a minha câmera é a avó? Não. Não, tá pegando. Vamos lá. Eu acho que a minha é a sua travada. Mas aqui tá funcionando. A 5 tá pedindo pra observar a ilustração e analisando todos os elementos da imagem, considerando os conceitos de níveis de organização, a figura representa o quê? Um ecossistema. Um ecossistema. A alternativa A. A de avião. A alternativa A é ecossistema, né? A gente tem seres vivos, a gente tem seres não vivos e a gente tem todos eles se relacionando, certo? Então, é a alternativa A, ecossistema. Ajeitei. E a última, explique como o funcionamento dos sistemas de um organismo pode afetar a vida dele. Vamos lá, eu vou ler a pergunta de novo. Funcionamento do sistema, certo? Sistemas do corpo de um organismo, pode afetar a vida dele. Fala, Juliana. Eu não sei se tá muito certo, mas eu vou falar. Tá. O organismo é formado por vários sistemas. Logo, se o sistema for modificado, o organismo também será. Seja uma modificação boa ou ruim. Lenz, o que você ia falar? Eu não ouvi a resposta da 5. Ah, a 5. Ah, eu tô assistindo. Ah, então acertei. Eu pensei que você ia falar a resposta da 6, hein? Não, não. Professora, eu não entendi a 6. Tá, eu vou explicar melhor. Fala, Guto, o que você colocou. Professora, como você mesmo disse na aula, com as mesmas palavras, é porque os sistemas são órgãos que atuam em algum comum no organismo. Eu também coloquei igual na Júlia, que eles atuam de algum comum para que eu corra um funcionamento correto. Por exemplo, o sistema digestório, a digerir a comida e tudo em conjunto. E aí, o que acontece com o organismo, entendeu? Beleza. Beleza. Vou colar? Sim. Pensei que isso daqui fosse a cadeia alimentar. Não. Meu Deus. Ah, não deixa de ser uma cadeia alimentar aí. É grita também, né? Gente, a pergunta... O que... Para quem não entendeu a pergunta, eles estavam pedindo para explicar como que... A gente já sabe que o corpo dos organismos, né? Por exemplo, nós somos um organismo, certo? A gente é formado por diversos sistemas. Cada um desses diversos sistemas possui diversos órgãos e cada um vai ter sua função. Não é tudo assim? Tudo é muito bem definidinho. Eu não expliquei para vocês que dentro da célula existem as organelas e cada uma delas tem a sua função? Não falei isso? Sim. Isso. Então, é isso. Dentro do nosso corpo, cada partezinha dele tem uma função, tem um motivo para estar lá, ele vai ajudar em alguma coisa. Existem. Mais para frente, a gente pode falar sobre isso, né? Tipo, mais para frente, eu digo que tem essa coisa. Existem algumas partes do nosso corpo que hoje em dia já não fazem mais tanto sentido, não são mais tão úteis. Mas, ainda assim, cada parte do nosso corpo tem uma função. Então, se a gente tem algum problema de funcionamento em qualquer um dos nossos órgãos, em algum dos nossos sistemas, isso vai acabar afetando o nosso organismo inteiro. Certo? Por exemplo, vou pensar assim. Eu tenho um problema no rim. Vamos supor. Estou falando de um órgão só. Não estou nem falando de um sistema inteiro. Eu tenho um problema só no rim. O rim, todo mundo sabe onde é o rim, né? Que fica aqui, assim, do nosso ladinho. E a gente tem dois, certo? Aí, imagina que eu estou com um problema em um rim só. Ele não está funcionando direito. E aí, eu vou ter que, sei lá, tirar. Porque ele não está funcionando muito bem. Então, eu vou ficar com um rim só em vez de dois. Beleza. Eu vou conseguir sobreviver de boa e tal. Só que o problema do meu rim, ele vai afetar não só o meu rim. Então, por exemplo, eu tirei o rim e agora está tudo resolvido. Mais ou menos. Se eu tinha dois, quer dizer que eu preciso de dois para funcionar, não é? Sim. Eu tenho um só. Eu posso continuar fazendo as minhas funções. Só que imagina assim, ó. Eu tenho um Joãozinho que é meu amigo no trabalho. Minha dupla no trabalho. Se ele não faz nada do trabalho, quem é que vai ter que fazer tudo sozinha? Você. Eu. A mesma coisa acontece no rim, por exemplo. Então, você tem dois rims, só que um parou de funcionar. Então, o outro vai ter que fazer o serviço de dois. Ele vai ficar meio que sobrecarregado, certo? Isso pode gerar problemas. E aí, por exemplo, se você tem um problema no rim, o rim é responsável por... A função principal do rim é filtrar o sangue do nosso corpo. Se você tem problema no rim, você pode gerar um problema no sistema excretor, que é onde o rim está... O sistema excretor é... Aliás, o rim é parte do sistema excretor, isso é onde ele faz parte. Minha excretora é qual? Digestório, urinário? Não. Sistema excretora é o sistema excretora, por onde a gente faz o xixi, por onde a gente transpira. Isso é sistema excretor. Tem duas coisas para falar. Então, se afetar um, afeta a todos. Isso. É basicamente isso que eu queria falar, onde eu queria chegar. Se eu tenho um problema no meu rim, aí ele está sobrecarregado, isso vai gerar um problema maior para o meu sistema excretor, que vai ficar sobrecarregado. Aí eu posso ter um problema de circulação, por causa do meu sangue. Aí isso pode gerar um problema linfático. E aí eu posso começar a afetar outros sistemas. Então, como que a gente pode responder isso? Como que o funcionamento de um sistema pode afetar a vida dele? Bom, para que o organismo funcione do jeito que ele deveria funcionar, todos os sistemas têm que estar funcionando direitinho. Se um negocinho para de funcionar, a princípio pode ser só um problema pequeno. Só que com o tempo, isso vai se tornando um problema maior, vai acabar afetando. Porque imagina que a gente está numa fila. Se um para, não para todo mundo? É assim que funciona o nosso organismo. Então, se um órgão parar ou não estiver funcionando direito, isso vai gerar um problema para vários outros sistemas. E isso pode gerar problemas pequenos, ou pode levar a problemas grandes, tipo a morte, por exemplo. Fala, Augusto. Pode falar? Pode. Você disse que eu puder falar. Professora, a minha madrinha, ela fez uma cirurgia, acho que no passado. E aí, como você disse que alguns órgãos, hoje em dia, não são muito úteis, assim, dizendo que, eu sei que tudo é útil, se tem, é porque tem uma função. Está ficando brava de novo. Fala. Como é que funciona o pêncil? Foi o que ela tirou na cirurgia. Ela tirou o quê? O pêncil. Tem alguns órgãos, quando a gente fala assim, que não é... Não é pêncil que ela tirou, não, hein? É apêndice, não é? É pêndice, isso, professora. É apêndice. É isso, professora. Apêndice, isso. O apêndice, ele fica no finalzinho do intestino, assim. Eu fiz aqui, eu não estou vendo. Aqui, eu não estou vendo. Não estou vendo, não estou vendo. Peraí, como? Isso, aí mesmo. Porque ele fica no finalzinho do intestino, do nosso sistema digestório. O apêndice, a princípio, ele não tem uma função muito que... definida. Ele está lá, ele pode servir como armazenamento para algumas bactérias que fazem bem para a gente. Bactérias que ajudam no nosso sistema digestório, né? Para a gente digerir nossa comida. Mas é tipo isso, assim. Ele não tem uma finalidade muito. A gente pode carregar bactérias em outros lugares, entendeu? Por isso que dá para tirar. O problema do apêndice... O apêndice, por exemplo, é um órgão que... Uma parte de um órgão, né? Que não tem muita finalidade. O dente do siso, por exemplo, que a gente tem, também não é muito útil. A gente já tem 30 e poucos dentes. Tem uns dentes que acho que são 32. E os dentes do siso... Eu não sei se conta ou não se tem o siso, mas enfim. Os dentes do siso são esses últimos aqui. Talvez vocês ainda não tenham. Ele geralmente demora um pouco mais para aparecer. E tem pessoas que ele acaba nem nascendo mais, justamente porque ele já não é mais, tipo... Perfeccionista. A gente não precisa. A gente tem... A gente consegue cortar comida com faca. Então, a gente não precisa tanta quantidade de dente. A gente já consegue colocar comida na nossa boca quase que todo mundo chegada. Certo. Não, tem mais uma coisa para falar. Espera aí, calma. Espera aí, filha. Deixa o Augusto falar. Fala, Augusto. Calma. Vim aqui e vai ter um filho. Vai ter um infarto. Vai. É, cara. Cara, você sempre fica me interrompendo, cara. Pô. Vai, 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 vai. E aí, professora, eu também quero falar que você falou também que quando perde um rim... E aí, professora, isso sempre me lembra do meu pai, professora, eu não gosto de lembrar muito disso, que quando eu tinha... Eu não era nem nascido, teve uns caras que foram roubar a moto dele e aí ele estava... Sabe quando você fica assim para se esconder? Ah. Daí ele levou um tiro, professora, que levou... Que foi do rim, só aqui, o rim, e perfurou o pulmão, professora. Ele tem o pulmão perfurado e ele só tem no rim e meio, professora. Meu Deus! Porque ele estava assim, sabe? Aí o tiro atravessou ele inteiro. É, atravessou, o rim foi para o pulmão. E ele só tem um rim, e o outro pulmão dele é perfurado? Não, ele só tem um rim e meio, um rim e meio... Ah, tá, um rim e meio, e o pulmão é perfurado. Isso. E ainda tem parafuso no ombro, professora. Ó, mas por exemplo, Augusto, seu pai, isso aconteceu antes de você nascer, então já fazem pelo menos uns 11 anos, não sei quando isso aconteceu. Acho que a minha irmã era pequena e ela tem 22 anos. Então vamos contar que isso, sei lá, vai fazer quase 20 anos, vai. Um tempo significativo já. Seu pai tá vivo até hoje. Tá, bem vivo. Bem vivo, não é? Ou seja, é o que eu falei, dá para viver, dá para viver, tipo, com um rim a menos, ou tem gente que vive com bala alojada no meio do corpo, por exemplo, que a bala não consegue ser retirada, dependendo do lugar onde a bala, quem toma tiro, né? Dependendo do lugar onde a bala fica, fica difícil de tirar. E aí é menos perigoso deixar a bala lá do que tentar abrir para tirar, por exemplo. Eu existo em algumas situações assim. Augusto. Mas, Augusto, seu pai tem que tomar algum cuidado, por exemplo? Ele, por causa do pulmão, não sei, mas ele disse que ele não pode tomar suco em pó. Isso é a única coisa que eu sei, professora. E o ombro, ele não pode forçar muito também, que é só o direito. Devem ter algumas outras coisinhas, assim, é que, enfim, se você disse, você não sabe, né? Mas, por exemplo, tem essa questão do suco, deve ter alguma outra questão da alimentação dele, justamente como ele só tem um milho e meio, ele tem que tomar um pouco de cuidado com a alimentação, ou não seria, para não sobrecarregar o rim dele, comida muito salgada, provavelmente ele não pode comer, muito sal. É, eu acho que também isso ele não pode, muito sal. muito sal, porque senão vai sobrecarregar o rim dele, ele só tem um e meio, então ele tem que tomar cuidado. Não é isso que eu estou falando. Uma pergunta. Pera, pera, termina de falar o Gusta, e a gente já passa... E também, ele me contou a história do ombro dele, que ele trabalhava de motovol, entregando entrega, assim, eu acho, era carta, mais ou menos assim. E aí, professora, eu achei que foi mais difícil, porque ele estava lá fazendo o trabalho dele, e aí a viatura da polícia bateu no mato dele, ele bateu o ombro, tipo, sabe quando você cai? Aí não tem aqueles coisinhos de pedra que fica no meio da rua, bem fazendo uma bifurcação? Então, ele bateu bem naquela pedra branca que fica, aí bateu o ombro, você deve encaixar com, acho que algumas dezenas de parafusos aqui no ombro, só nesse ombro, professora. Aí ainda dá para sentir quando você toca aqui nesse ombro. É, isso é isso. Isso é isso. Ô, Bouto, mas ele levou uma bala com o quê? Com o rifle? Eu não sei, cara, eu perguntei para o meu preto e tirou nele. Fala, Felipe. Eu quero levar uma rajada ponto 30, né, mano? Não é possível. Nossa, gente, claro que é possível, meu Deus. Fala, Felipe. Eu quase tive que tirar o apêndice. Estou sem dirônica. Há poucos meses que eu vou ter que tirar e meu dente do juízo vai nascer, eu vou ter que tirar porque minha boca é pequena. Dente do juízo é muito coisa de velho. Dente do juízo. É, eu tenho que ver o dente do juízo. Não, eu acho bonitinho, as pessoas mais, minha mãe também falava dente do juízo, mas o nome certo, né, dente do siso, mas tudo bem falar dente do juízo, todo mundo sabe que dente você está falando. Eu também tive que tirar o meu e agora vou ter que tirar os dois de baixo e agora vou ter que tirar os dois de cima. Fala, Júlia, o que você ia falar? O que é ter o meio rim, professora? Eu ainda não entendi. É, você é o meio rim. Você colocou o rim no meio. Não, não é cortar o rim no meio, gente, imagina que, eu não sei como está o rim do pai do Augusto, mas, você não é cortar o rim no meio, mas é que tipo, metade dele não funciona, por exemplo, entendeu? Ele pode de fato estar com tamanho menor, eu não sei qual que é o caso do pai do Augusto, ou ele pode estar inteiro, mas não está funcionando na sua totalidade, sabe? Eu acho que é isso, ele está com o rim, só que não deve estar funcionando. Ele não funciona por inteiro. Aí deve ter atingido alguma parte vital do rim. Não, isso não é mala perdida, se os caras atiraram nele, se os caras atiraram, não atiraram nele. Sim, mas bala perdida não é quando atravessa o corpo? Não, bala perdida é quando as pessoas atiram para qualquer lugar e a bala acaba encontrando alguém. Ah, tá, beleza. A sétia tem que querer, se a pessoa atirou nele, isso não é mala perdida. Certo, beleza. Isso aí deve ser, sei lá, deve ter queimar roupa, queimar roupa é quando é bem de partida, se a pessoa chegar bem perto e atira. Isso só era tudo. Estou falando a diferença de bala perdida e bala de raspão? Não, já falei já, que bala de raspão é raspão, raspão e raspão, passar de raspão. É, deixou uma marquinha, perdida é que dá uma bala perdida, pode ser de raspão, por exemplo. Uma bala que foi, né, que atirou para qualquer lado, pegou de raspão em alguém. Mas, é isso. O Ju, você entendeu então? Tem, tá no sentido dele não funcionando. Como é que corta isso? Não é que corta isso? Professora, posso contar uma história? Fala. É muito rápida. É rápido mesmo. Vai, fala. No ano passado, eu estava numa escola e eu tinha um amigo que ele foi viajar para a praia com o tio dele e com a avó dele. Aí, foi só o tio e ele para a praia e a avó ficou no apartamento na frente, sabe, na beira da praia. Aí, eles estavam lá quando eles estavam indo embora, eles iam só se molhar no mar. Tinha um ladrão que falou, para todo mundo, quem se mexer eu vou matar. Aí, o tio dele, e ele saiu correndo. Aí, o cara foi lá e deu um tiro na cabeça do tio dele, na frente dele. O tio dele morreu, o Santiago, que era o meu amigo, saiu correndo e levou um de raspão na perna e teve que voltar andando para a casa e a avó dele. Ele subiu o elevador e saiu. Quantos anos o seu amigo tem? O horror aconteceu. Isso, ele tinha oito. Oito? Ele teve que ir segurando a perna. Hoje em dia, ele tem doze. Caramba. Ele me contou. Ele tem a marca ainda da cicatriz que ficou. Foi na perna perto do pé. Você acabou. Traumas de vida com o Eduardo. Eu vou ficar na bad o dia inteiro. Vou ficar na bad. Eu quero saber a história de Eduardo. Eu tô curiosa daquela história de enterro do Edu. Nossa, Du, mas que bom que, bom, menos mal que o menino tá bem, mas nós, o único ruim é que matou o tio dele. Quando ele falou do tio dele, eu falei, né, meu Deus. Coitado, cara. Ele falou que o fio... É, fazer o que, né? Todo mundo mandou. O cia. Nossa, Pedro, como você... Na sua frente, cara. Não, de fato, gente, todo mundo morre, de fato, mas isso não é uma morte, né, morrida. É uma fatalidade. A pessoa é morta, né? Assassinato, assassinato. Comentário desnecessário. E o cara foi preso que matou. Foi preso? Não foi desnecessário, só tô comentando, menos mal. O que que levou um tiro na cabeça, esse bandido? Eita, eita, calma. Não é assim, é, vamos lá. A gente não corrige um tiro na cabeça. Lua para presidente. Não faz tempo. Não faz tempo. Foi só eu que sou estressado, né, profissional? Gente, 10h20, vou liberar vocês pro intervalo, amanhã a gente se vê, e aí a gente continua. Amanhã a gente vai começar o Rádio Provinho, tá? Tchau, Pronto. Beijo. Tchau, até amanhã. Amanhã.